Enquanto me conheceu antes, na minha primeira eleição, não é fácil, porque eu sou muito autêntico, eu consigo dizer as coisas para as pessoas, parei de um jeitinho de dizer um pouquinho melhor, de falar a verdade para as pessoas, porque eu sou de dizer, cara, isso não dá, não vou fazer, pronto. Uma vez o Eliseu chegou lá, estava lá no gabinete, no nosso segundo mandato, chegou um cara lá, pediu uma coisa para o Eliseu, absurdo, impossível. Eu disse, mas isso aí, impossível, e o cara, e política para quem? É para fazer só uma coisa impossível, mas possível nem um problema político. Então a gente tem que compreender as pessoas, por que elas pedem isso. Elas vão às vezes em nós, que somos vocês, todos são agentes políticos, vocês estão aqui porque de uma forma ou de outra se envolvem com campanha, se envolvem com eleição, nós na política que nós somos, um partido, parte da sociedade que representa uma parte de pensamento, de um pensamento da cidade de Isara, agora também, estamos aqui, já temos, vamos lembrar, como o presidente falou, com a cidade de Balneário Arrincão, mas nós estamos relacionando com as pessoas, nos relacionando, nós estamos conversando com as pessoas, e as pessoas têm uma esperança quando olham para a gente, que nós vamos resolver, chega lá com o secretário, ele diz, ele diz, eu preciso resolver uma tal coisa, ele diz, meu Deus, o que eu vou fazer? É porque isso é um absurdo, às vezes as pessoas, eu era secretário de segurança, mas eu quero ver aqui porque eu tenho que resolver essa coisa aí, eu quero abrir um bingo aí, não pode, mas isso não pode, agora é crime, não pode, estava legal, agora está ilegal, e aí vai explicar como? Se o cara, mas eu quero votar em ti, quero te ajudar, eu votei em ti, estou com o meu parente, meu filho, peraí, eu tenho que soltar, meu querido, agora eu sou secretário de segurança, eu tenho que prender, não posso soltar, eu era advogado, eu soltava, e para dizer isso com calma, com tranquilidade, ele dizia, eu era mais tranquilo para dizer as coisas, eu já estava expulso, como é que eu vou soltar, eu tenho que prender, meu Deus do céu, minha função, então, essas coisas a gente tem que, esse diz que é do livro, o autor do livro, eu assisti palestra com ele, do livro americano, do Stephen Covey, ele diz que esse é o hábito mais difícil de todos, esse é o mais difícil, eu me colocar no outro, primeiro eu compreender a pessoa, para depois eu ser compreendido, ninguém me entende, mas tu já parou para compreender o outro, quando tu parar e tiver humildade para compreender o outro, tu vai ser mais fácil de compreender o outro, existe um livro do David Carnage, que eu tenho a ver com o Carnage, que financiou esse livro, o nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele dizia, comece sempre com a palavra sim, se você começar já a rechanção do cara, o cara não vai te aceitar e tu não vai convencer ele, então, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, tentar entender a vida dele, o porquê que ele ia reagir, o porquê que ele ia pedir aquilo, nós somos por isso, o porquê que ele fez aquilo para a gente, e aí a gente vai tendo paciência, tentando ter a qualidade de um sábio, que diante de tormenta, adversidade, raios, trovões da vida, ele fica sereno, compreendendo a situação, porque ele entende que ali está o ser humano, às vezes aflito, às vezes com dificuldade, às vezes está sofrendo com alguma coisa, às vezes ele está passando por um grande trauma, dificuldade, sofrimento,